Eu odeio aquelas mina que não fode nem só de cima Por isso eu prefiro as novinha lá do Singa Eu odeio aquelas mina que não fode nem só de cima Por isso eu prefiro as novinha lá do Singa Que é tudo transarina, tudo, tudo transarina Faz um trabalho lindo sentando em cima da pica É tudo transarina, tudo, tudo, transarina Faz mais um trabalho lindo sentando em cima da pica É tudo transarina, tudo, tudo transarina Faz mais um trabalho lindo sentando em cima da pica Vou colocar minha piroga por baixo, tô bem sentando com a tchaca por cima Vou colocar minha piroca por baixo, tu vem sentar no catioca por cima Pica Toma 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 Eu odeio aquelas mina, que não fode não sai de cima Por isso eu prefiro as novinha lá do sinca Odeio aquelas mina, não fode nem sa de cima Por isso eu prefiro as novinha lá do sinca Que é tudo transarina Faz um trabalho lindo sentando em cima da pica Que é tudo transarina Faz um trabalho lindo sentando em cima da pica Que é tudo transarina Tudo tudo transarena Faz mais um trabalho lindo sentando em cima da pica Vou colocar minha piroca por baixo Tu vem sentando com a txaca por cima Toma pica, toma pica, toma pica! Vou colocar minha piroca por baixo Tu vem sentando com a txaca por cima Vou colocar minha peruca por baixo, tô vencendo com a tchaca por cima Toma, pica, 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 toma Toma, pica, 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 pica